Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje, uma TPC bem especial, porque nós estamos contando com a participação da PCNP Juliana, de tecnologia. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho integrado onde nós vamos estar trazendo aí a resposta para muitas das dúvidas que vocês apontaram na nossa última interação, né, no chat do YouTube, sobre as dificuldades com o trabalho de tecnologia. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marina. Olá, professores. É um prazer poder falar um pouquinho com vocês, né, de tecnologia. A Marina comentou, né, comigo, dessa conversa que vocês tiveram a semana passada, e aí, como essa semana também a gente tem um espaço maior com vocês, a gente aproveitou para trazer um pouquinho de tecnologia. Mas, nós temos uma diversidade muito grande na nossa rede. Então, nós temos professores que são muito melhores do que eu, que já me mostraram trabalhos, assim, fantásticos. E a gente tem também professores que estão iniciando, né, nessa carreira tecnológica aí, nessa pandemia que, né, foi nos impulsionando para chegarmos aqui. Então, hoje a gente vai dar uma pinceladinha em algumas coisas que a gente conversou, que a gente acha importante, mas é bem basiquinho, tá bom? Então, a gente pede perdão aí para os mais avançados, mas a gente vai retomar do início, porque, às vezes, uma dica ou outra pode ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, Marina. É um prazer estar aqui. Ah, ou seja, você é sempre muito bem-vinda, Jô. O nosso ATPC está sempre aberto para esse trabalho aí conectado. Como eu disse, pessoal, hoje nós vamos ter aí uma pauta um pouquinho mais longa, né, onde nós vamos estar trazendo as características essenciais da área de ciências humanas do currículo paulista. Não sei se vocês têm percebido, né, que nós estamos fazendo aí um estudo detalhado, realmente, do currículo. Semana a semana eu estou trazendo aí temas que nós vamos estar aí alinhando o nosso trabalho a partir desse novo currículo do ensino fundamental. E também já vamos estar trabalhando aí essa transição que está ocorrendo neste ano até a homologação do novo currículo paulista do ensino médio. Eu vou também retomar alguns percursos formativos que já foram trabalhados, né, pelo AVA, com os seus PCs, mas que eu acho importante a gente estar trazendo esse olhar mais profundo, né, da nossa área, um estudo mais detalhado no nosso ATPC por área, onde eu vou resgatar ali as competências gerais específicas das ciências humanas, a questão da atitude historiadora, né, da questão do raciocínio geográfico, como que também a sociologia e a filosofia estão interconectados com o nosso currículo do ensino fundamental. E também, né, na nossa pauta, com a participação especial da Juliana, né, essa questão do uso da tecnologia que pode nos servir de ferramenta para o desenvolvimento da atitude historiadora e do raciocínio geográfico, que são as competências fundamentais aí que nós temos que estar desenvolvendo com os nossos alunos durante todo o processo de educação básica. Orientações sobre o Google Classroom, sobre a plataforma da Seduc, que vão ser extremamente úteis para nós estarmos aí superando essas dificuldades iniciais da educação mediada por tecnologia. Como foi bem falado, né, anteriormente, nós temos ainda muitas dificuldades em relação a essa mudança, né, da nossa prática pedagógica para uma educação mediada por tecnologia, que provavelmente vai estar aí nos auxiliando, mesmo no retorno, né, das aulas, para ter que ampliar, né, o nosso espaço de trabalho para a recuperação das competências, das habilidades que foram prejudicadas nesse período de afastamento, né, do trabalho presencial. Então, nós vamos ter aí os subsídios para estar aí ampliando as oportunidades de aprendizagem, garantindo, né, esse dia nós vamos lá atrás, né, para que nós possamos minimizar os impactos, né, da pandemia, né, na questão das aprendizagens. E o nosso currículo paulista, ele até a capa, né, se a gente parar para pensar, ele já traz aí essa questão da disciplinariedade. Vocês percebam que nós temos aí a questão, né, de tudo estar alinhado, de tudo ter uma conexão, que é bastante importante nós pensarmos numa educação transformadora, uma educação que faça sentido para o nosso aluno. E aí, nós vamos lembrar que, em relação aos princípios fundamentais da nossa área, nós temos que pensar sempre numa oportunidade dos nossos alunos ampliarem de forma, passo a passo, né, o seu repertório de leitura do mundo social e natural. Então, a gente tem que pensar sempre numa educação que supere o senso comum, que seja um ponto de partida, né, ali os anos iniciais para o desenvolvimento, né, de uma ação reflexiva do nosso aluno no seu lugar de vivência, percebendo, né, a sua interação com o meio que vive, com a sua realidade, e a partir, né, do ensino fundamental nos anos finais, ampliando essas conexões de tempos, de espaços, de uma maneira do local para o global, né, e aí nós vamos percebendo que ele vai fazendo a conexão da sua realidade, daquilo que interfere na sua vida cotidiana com o que acontece no tempo, no espaço, de uma maneira mais abrangente. E ele vai, então, sendo motivado a buscar, né, a fazer ações de transformação para a melhoria da sua vida, tanto individual quanto coletiva. E as ciências humanas, gente, ela traz essa oportunidade, porque a nossa área, ela busca sempre permitir que o nosso aluno compreenda as relações com o espaço, o tempo, a sociedade, aí a gente já tem a questão da sociologia, da filosofia implicitamente, as suas relações com a natureza, porque a gente pensa, né, a história, ela é o lugar, né, são as vivências, mas sem o local, que é a natureza, que é o urbano, que é o geográfico, você não tem essa contextualização. Então, a gente tem que buscar sempre uma abordagem contextualizada, significativa das aprendizagens, para estar buscando realmente desenvolver lá o final da educação básica, um aluno crítico, protagonista, estar ativo na sua sociedade, capaz de mudar a sua realidade, né? E como que a gente vai fazer isso? Através do desenvolvimento dessas duas competências estruturantes da nossa área de ciências humanas, que é a atitude historiadora e o raciocínio geográfico, que sem essa conexão entre a atitude historiadora, né, do pensar historicamente, e sem essa conexão de entender o espaço de vivência, o lugar onde nós temos as relações sociais, nós não temos como desenvolver ali no nosso aluno uma atitude crítica, uma atitude contextualizada, protagonista. Então, é fundamental essa contextualização. E aí, nós vamos pensar que o caminho que as ciências do âmbito de explorações sócio-cognitivas, porque não adianta também ter só que, né, dos conteúdos, né, dos objetos de conhecimento, mas se você não tiver uma conexão com o desenvolvimento das habilidades, né, sócio-emocionais, afetivas, da questão lúdica, nós também não teremos o sucesso nessa formação integral tão almejada, né, para os nossos estudantes. Então, a gente tem que desenvolver a questão do pensamento científico, né, dos procedimentos de investigação, o desenvolvimento de um pensamento e de ações mais éticas, criativas, críticas, levar o nosso aluno a colocar em prática, né, as suas aprendizagens com a resolução de problemas e utilizando-se, né, e dominando, né, o entendimento e a sua expressão em diferentes linguagens. Já falamos, inclusive, isso em ATPCs passadas, utilizar a linguagem oral, escrita, cartográfica, vocês percebam que desde o ensino fundamental dos anos iniciais até os anos finais, nós vamos tendo ali todo um processo de alfabetização cartográfica, né, a questão da estética, da técnica, né, do pensamento historiador, dessa atitude historiadora, onde nós vamos tendo ali uma conexão dessas interfaces, né, das linguagens que vão possibilitar ao meu aluno realmente ter uma atitude de expressão protagonista. E as ciências humanas, elas têm como foco essencial interpretar o mundo. Se nós não conseguimos fazer essa interpretação do mundo, nós estaremos sujeitos a sermos levados e manipulados, né, pelo senso comum, por oradores, por governos que muitas vezes vão estar ali corrompidos. Então, a gente tem que trazer para o nosso aluno uma percepção, uma compreensão desses processos, fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, onde esse meu aluno, ele seja um aluno engajado, um aluno que possa intervir na sua sociedade, né, a partir de princípios éticos, morais, de princípios democráticos. e as ciências humanas, gente, ela tem realmente como foco o desenvolvimento desse protagonismo juvenil. Aqui nesse primeiro quadro, a gente tem praticamente um resumo das dez habilidades, né, essenciais da BNCC. Por quê? Se a gente busca uma educação integral do nosso aluno, ele então vai reconhecer suas responsabilidades na produção do espaço social, político, cultural e geográfico, no cuidado consigo, com o outro e com o planeta. Ou seja, uma pessoa que vai ter realmente o domínio das competências, né, vai saber utilizar as habilidades apreendidas durante a educação básica para buscar realmente uma qualidade de vida melhor para si, para a sua comunidade, para o planeta. Então, isso está totalmente, inclusive, alinhado com os princípios, né, dos direitos humanos, da agenda de 2030, né, da preocupação com o meio ambiente e a geografia, a história, eles fazem então essa interconexão. Por quê? Nós vamos ter aí o diálogo com a comunidade em âmbito local, regional e global, vendo as suas demandas, a sua realidade, a partir do quê? De conhecimentos demográficos, naturais, temporais, políticos, econômicos, socioculturais, alinhados com os temas do cotidiano, com os temas contemporâneos, com as grandes demandas da sociedade que nós estamos vivenciando. E, no caso, quais seriam as nossas demandas em relação a esse momento que nós estamos vivendo, né, essa nova realidade que nós estamos vivendo em relação a esse quadro de pandemia, de crise socioambiental, de crise econômica, como que nós estamos ali dialogando enquanto ciências humanas para fazer realmente uma reflexão sobre esse momento histórico, né, que nós estamos vivenciando. E aí, quando nós falamos, né, sobre o currículo paulista de ciências humanas, o ensino fundamental, se nós pensarmos, né, o nosso currículo, ele foi todo construído a partir do princípio, né, espiral, alinhado, porque, quando nós falamos de um currículo que parte de um princípio espiral, nós queremos lembrar que o nosso currículo, ele traz ali objetos de conhecimento, habilidades e competências que vão e vêm ao longo desse período aí da educação básica, onde nós temos pouco a pouco o aprofundamento do estudo de habilidades, né, e de competências, para que nós possamos ter uma educação realmente integral e interdisciplinar que faça sentido para o nosso aluno. Então, se nós pegarmos essa primeira competência geral, que é compreender a si e ao outro, como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos, olha como essa primeira competência, ela está totalmente integrada de maneira interdisciplinar às habilidades de história e de geografia aqui do meu currículo, onde, nos quadrinhos verdinhos, eu tenho as habilidades de geografia e nos quadrinhos azuis, né, as habilidades de história. Então, uma competência geral, eu tenho, olha só, no mínimo, sete competências da área de ciências humanas interrelacionadas, que eu posso estar fazendo aí um trabalho de uma maneira mais abrangente. Então, é muito importante, como eu já disse em ATPCs passadas, nós estarmos fazendo um estudo realmente mais profundo do currículo, conhecendo as habilidades não só da minha disciplinante, mas também dos componentes que conversam com as ciências humanas, né, não só história e geografia, mas também conversando com ciências, com linguagens, até mesmo com matemática, como que nós podemos fazer um trabalho onde essas habilidades das diferentes áreas do conhecimento estejam realmente alinhadas e conectadas. Isso é muito importante. E esse diálogo, ele se dá também com os temas transversais. Por quê? Quando nós falamos em entender o cotidiano, partindo da realidade do nosso aluno, para buscar realmente ações de superação de dificuldades, propondo novas formas de pensar fora da caixa, resolução de problemas, nós temos que pensar nesse trabalho guiado por eixos transversais também. Não é algo novo, nós já temos essa ideia do trabalho transversal desde os PCNs na década de 90, mas eles estão também implícitos dentro da BMCC e dentro do currículo paulista. Então, essa abordagem transversal, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, como nós falamos na TPC passada, que seria o objetivo final, seria a transdisciplinaridade, esse olhar global, esse olhar do todo enquanto ciência, enquanto conhecimento e compreender essa problemática trazida muitas vezes pelos temas transversais de maneira crítica, propondo ações onde o nosso aluno busque através do seu protagonismo uma sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e sustentável. Mais uma vez, nós estamos aqui trabalhando a questão dos direitos humanos, estamos trabalhando a questão da ética, estamos trabalhando a questão da agenda de 2030. e esse diálogo na área de ciências humanas, ele se dá através de vários eixos, então nós temos uma contextualização muito grande em relação aos temas transversais, eu posso estar trabalhando o multiculturalismo, eu posso estar trabalhando temas de economia, saúde, cidadania, meio ambiente, todos de maneira conectada, a partir de situações e problemas, de desafios para o meu aluno. Então, eu vou desde o multiculturalismo, no caso, trabalhando as relações étnico-raciais, o ensino da história da cultura afro-brasileira, indígena, nós temos também a questão dos povos tradicionais, as comunidades tradicionais, quilombolas, por exemplo, eu posso trabalhar educação financeira e fiscal com o meu aluno, quão importante é trabalhar também a questão do trabalho da ciência e da tecnologia e de toda a questão da diversidade cultural neste novo momento que nós estamos vivendo, de um mundo que vai ter que se adaptar a uma nova realidade econômica pós-pandemia, a questão da saúde será que nós não podemos fazer um trabalho transversal da área de ciências humanas focando na questão da saúde principalmente a saúde mental neste momento de isolamento social a questão da educação alimentar e nutricional cidadania semana passada a gente falou sobre a questão do estatuto do idoso em relação à interdisciplinaridade das APs tinha aquela questão que trazia ali uma reportagem falando sobre a experiência uruguai em relação à valorização do idoso o nosso estatuto do idoso e a questão do meio ambiente gente podemos sempre puxar hoje até mesmo eu vou falar isso mais à frente a questão da nossa comunidade de desastres ambientais como que a gente pode trabalhar a educação para redução de riscos e desastres a partir do nosso da nossa área da geografia da história da interdisciplinaridade com a matemática em relação aos cálculos com as ciências em relação ao estudo do meio ambiente e também estarmos fazendo todo um trabalho com a questão das linguagens como que o meu aluno pode expressar essa preocupação ou então as suas propostas de superação para esses riscos e desastres que a nossa comunidade tem sofrido ao longo de um processo de ocupação sem um planejamento urbano adequado e econômico e aí o nosso currículo né ele é um currículo que ele sempre vai partir né das experiências vivenciadas pelos nossos estudantes então é muito importante a gente ter essa dimensão do cotidiano do nosso aluno partir de problemáticas que mostrem que ele pode intervir na sua realidade a partir do desenvolvimento de conhecimentos científicos que ele pode buscar a superação dos desafios por meio de toda sua experiência escolar que vai lhe trazer ali um instrumental para que ele desenvolva né na sua vida a prática dessas habilidades dessas competências adquiridas ao longo da educação básica e o currículo paulista ele vai realmente propor né que tanto o aluno quanto o professor eles tenham uma ação de sujeitos né ativos proeminentes que compreendam ali as relações né sociais que possam então propor intervenções de forma crítica ética empática responsáveis no meio em que vivem então nós vamos perceber que a interação entre o professor e o aluno ela se dá por meio de uma troca né então nós vamos ter ali uma dimensão onde tanto aluno quanto professores são produtores do conhecimento e aí a gente pensa né como que nós vamos buscar essa produção de conhecimento através de uma alfabetização científica então nós temos que sair da questão do senso comum e estar revisitando né e aprofundando os conceitos e métodos né das ciências humanas então a gente tem que estar sempre buscando né a nossa aprendizagem formal aprofundando esse conhecimento tornando esse conhecimento inteligível né para os nossos alunos os seus conceitos em relação a fatos sociais geográficos históricos que vão alicerçar ali o seu repertório cultural e científico então nós temos sempre a partir das vivências dos nossos estudantes mas também trazendo ali todo um arcabouço né dessas noções de conceitos e métodos científicos que estruturam as ciências humanas quando nós falamos em alfabetização científica esse processo se inicia ali nos anos iniciais e ele se completa né ao longo da vida porque o aprendizado ele nunca ele é completo né nós vamos estar aí ao longo da vida buscando né o desenvolvimento da nossa interpretação da nossa análise da nossa vivência de mundo e aí entra a questão do componente de história como que nós podemos estar contribuindo para essa alfabetização científica do nosso aluno a partir do desenvolvimento da competência da atitude historiadora vamos pensar um pouquinho nos anos finais os anos finais eles vêm trazendo ali um aprofundamento do estudo de habilidades de desenvolvimento de competências onde o meu aluno ele consiga perceber a conexão entre o seu mundo local e o mundo global que ele está inserido e partir dessas interações para propor intervenções dessa realidade que ele vive então a história ela traz ali uma contribuição muito importante para a educação integral porque desde a sua infância ele vai se percebendo ali integrado a família a comunidade a sua escola ao seu bairro a sua cidade ao seu estado ao seu país ao mundo e ele vai então buscar o exercício da sua cidadania a partir do seu do seu pleno conhecimento dos seus direitos e deveres e aí ele vai se percebendo também capaz de estar intervindo de maneira significativa na sua forma de pensar de conectar-se com o mundo o mundo cognitivo e o mundo do trabalho também e como diz ali essa citação do nosso querido Paulo Freire a leitura de mundo antecede a leitura da palavra então nós podemos a partir dos anos iniciais já começarmos esse processo de alfabetização científica antes mesmo do aluno ter o domínio da leitura e da escrita mas ele já consegue ali começar um processo de sensibilização para as ciências humanas para a sua atitude historiadora e para o seu raciocínio geográfico mas o que é mesmo atitude historiadora gente atitude historiadora é quando a gente vai perceber ali que professores e alunos são sujeitos do processo de construção histórica antigamente nós tínhamos aquela história tradicional passiva onde o aluno era apenas um receptor dos conhecimentos ele não tinha a percepção da sua importância como sujeito histórico e hoje o foco é justamente essa interação professor e aluno como pessoas participativas como sujeitos transformadores da realidade e isso ele percebe que ele é um ser social que ele é um agente histórico assim como seu professor ele vai então se posicionar como sujeito também desse processo de ensino-aprendizagem ele passa a ter um protagonismo maior e ele passa a se perceber como capaz de transformar a sua realidade então desde as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil de 2009 a criança ela passa a ser considerada como uma pessoa de agência ou seja como um agente transformador como um protagonista como um sujeito histórico então ele sai de uma condição de passividade para uma condição de proatividade e nós já sabemos que a partir do momento que o aluno ele se sente parte de um processo ele se sente desafiado ele se sente motivado a fazer um produto final a propor uma mudança ele vai ter aí pouco a pouco o despertar desse engajamento para aprendizagem e os eixos da atitude historiadora tanto segundo a BNCC quanto o currículo paulista são quatro comparação contextualização interpretação e análise e agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada uma a atitude historiadora como eu disse ela sempre vai partir do cotidiano do estudante tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais e ela vai sendo aumentada a sua problematização e se não é o estudante ele tem aí despertada a sua alfabetização científica sendo estimulada essa atitude historiadora como alguém proativo se torna um investigador capaz de buscar né respostas para as suas demandas para os seus dilemas para os lugares para as relações e para a história a qual ele está inserido né e a sua comunidade a sua família isso vai trazer para ele uma ampliação da sua compreensão de si da sua relação com o meio como que ele vai se relacionar melhor pontinha e a realidade pública a qual ele está inserido então é muito importante que pouco a pouco o estudante ele vai desenvolvendo essa ponte sólida entre o conhecimento aprendido na escola construído na escola e vivenciado na sua vida é paulista gente a definição de atitude historiadora ela se refere a um movimento que os professores posicionar como sujeitos frente ao processo de ensino aprendizagem então vocês percebam a comparação da contextualização da interpretação das fontes históricas diversas de se refletir historicamente sobre a sociedade a qual nós vivemos e propondo né a partir da sua análise propondo soluções esse aluno ele vai desenvolvendo uma atitude historiadora que ele vai então ter ali um protagonismo ter um agente de mudança né um sujeito histórico que vai garantir ali a perpetuação né da nossa da nossa espécie mas também um aprimoramento né das suas relações tanto com a natureza quanto com os outros seres humanos e os princípios de olhada no currículo vocês podem ali revisitar né tem um texto mais longo inclusive nos materiais de apoio que eu vou disponibilizar né ao final da nossa TPC de hoje eu coloquei ali alguns inclusive alguns exemplos sobre estar trabalhando desde os anos iniciais essa atitude historiadora e que nós vamos estar ali buscando né realmente aprimorar o estudo dos conceitos tentar trazer esses conceitos para essa alfabetização científica do nosso aluno gente eu tô com uma dor de garganta mais uma aguinha porque o tempo tá muito né vocês também estão sentindo isso vamos lá comparação então é a questão de estabelecer semelhanças e diferenças isso é essencial né quando nós falamos de história quantas vezes nós fazemos a comparação entre o presente e o passado entre sociedades diferentes pensando né essas sociedades a partir do ponto de vista de um pensamento crítico onde nós também conseguimos ali mostrar para o nosso aluno que as diferenças e as semelhanças elas podem desenvolver né o respeito a empatia entender essas sociedades diferentes em tempos diferentes a partir da sua ética da sua moral né das suas peculiaridades de tempo e espaço contextualização essencial gente porque sem contextualizar nós não conseguimos localizar os momentos e lugares específicos de um evento histórico de um fato histórico então a gente tem que analisar aquele discurso ou registro que foi feito por aquela sociedade né em que momento específico ele se aplica né o que ele representa ali naquela determinada época naquele grupo social naquela comunidade ou naquele território porque sem a contextualização você pega um evento um fato histórico e ele fica solto ali no espaço tempo então a gente muitas vezes vê né o pessoal às vezes principalmente nas redes sociais fazendo algumas analogias mas sem contextualização e isso leva né a equívocos a um senso comum a uma perda de conceitos científicos da história onde nós vamos ter ali equívocos que repetidas vezes se tornam aí embustes para o desenvolvimento de um pensar histórico mais coerente a interpretação gente é fundamental porque quem não consegue fazer uma boa interpretação tem dificuldades no desenvolvimento do pensamento crítico então uma boa interpretação ela vai levar o indivíduo a ter uma boa observação um conhecimento estruturado daquilo que ele está pesquisando daquilo que ele está vivenciando tendo a ideia né de comparação de semelhantes e diferentes a ideia de contextualização no espaço e tempo então olha como a interpretação ela vai estar interconectada né a outras características fundamentais aí da atitude historiadora então quando nós temos ali um aluno que consegue fazer uma boa interpretação ele vai conseguir levantar hipóteses ele vai conseguir desenvolver bons argumentos e ele vai então estar comprovando as diferentes proposições históricas né então ele vai conseguir perceber percepções diferentes da história a partir de visões individualizadas ou até mesmo coletivas produzidas pelas diferentes sociedades nos espaços tempo análise gente é uma habilidade complexa né analisar é problematizar a própria escrita da história né e como nós sabemos o historiador ele quando registra a história ele não consegue fazer totalmente um registro sem trazer um pouco da sua vivência ali né das suas opiniões pessoais né da sua filosofia né então nós vamos percebendo que quando nós temos ali o desenvolvimento da habilidade né da análise ela não é uma habilidade pronta né ao longo aí da educação básica ela se dá por meio de toda a nossa vida né ela é sempre inacabada e ela é sempre transformadora né ela é capaz de mutar-se né porque se nós pararmos para pensar eu vou fazer aqui um exercício pessoal vocês façam aí também quantas vezes nós lemos livros lá na nossa formação acadêmica que depois de anos nós fazemos uma releitura né uma nova leitura desse livro e nós temos uma análise uma percepção totalmente diferente daquela daquele primeiro momento de leitura né então as vivências que nós vamos tendo ao longo aí né da construção da nossa identidade do nosso mundo né nós vamos buscando aí novas análises nós vamos buscando aí algo que muitas vezes escapou naquele momento né da primeira leitura daquele primeiro estudo então como diz né a filósofa Hannah Arendt nós vamos buscar sempre estar repensando né as análises que nós fazemos porque desde o nosso nascer até o nosso morrer nós estamos ali buscando né essa compreensão estética e ética que nunca nunca é completa né nós podemos aí buscar né a questão da da modalidade né se nós pararmos para pensar né na TPC da IFAP no centro de mídias nós tivemos ali um estudo sobre o que é história oral né e quantas vezes ao lermos ao ouvirmos algum relato de história oral temos aí mudanças de paradigmas de pensamentos através de uma análise que nós vamos fazendo pouco a pouco né então a análise é a habilidade dentre as as que formam ali a atitude historiadora a mais complexa realmente e inacabada quando nós falamos ali né do material do currículo paulista né dos cadernos do São Paulo faz escola e nós pensamos num roteiro de trabalho para desenvolver essa atitude historiadora dos nossos alunos nós temos que pensar né num planejamento e organização né do que nós vamos estar propondo ali de pesquisa para o nosso aluno escolher esse objeto de aprendizagem esse tema de pesquisa identificar selecionar comparar né buscar que o nosso aluno ele trabalhe com fontes diferenciadas que ele consiga fazer perguntas para essas fontes né e fazer interpretação e análise daquilo que ele pesquisou né conseguindo elaborar hipóteses hipóteses conseguindo fazer a contextualização do espaço tempo e buscando realmente fazer um produto final né seria a conclusão daquilo daquilo que ele pesquisou né daquilo que ele levantou como hipótese e que ele possa fazer a socialização dessas suas percepções né do que foi solicitado pelo professor né que são as trocas né porque como nós sabemos quando nosso aluno ele parte né de uma metodologia ativa e a atitude historiadora ela foca muito nessa questão né do protagonismo da metodologia ativa de uma aprendizagem contextualizada e participativa é muito significativo que tenha um momento para a socialização do que foi aprendido do que foi pesquisado ok e uma coisa bem importante todo o material do currículo paulista né do ensino fundamental se vocês perceberem do ensino médio também mas como eu estou focando mais no ensino fundamental vocês vão perceber que esse material ele foi elaborado buscando desenvolver no caso de história essa atitude né historiadora esse processo de alfabetização científica de um aluno pesquisador de um aluno que busca construir junto com o professor esse processo de aprendizagem então vocês percebam que tem várias atividades que tem ali os momentos de pesquisa de análise de contextualização e de registro né e é importante que nesse momento de estudos remotos perdão nós possamos ter este momento de socialização através do chat através do do whatsapp ou até mesmo né ali de momentos onde nós podemos ter né reuniões online pra que o nosso aluno ele tenha oportunidade de estar compartilhando com os colegas esse essa construção do conhecimento porque é muito importante que às vezes o que um não pesquisou o que um não analisou conseguiu construção coletiva do conhecimento e agora nós vamos fazer a passagem ali pra geografia né nós já vimos que na alfabetização científica né na área de ciências humanas a gente tá sempre buscando desenvolver atitude historiadora né vimos que nós temos aí pilares essenciais características fundamentais dessa atitude historiadora que vão se interconectar com o desenvolvimento do raciocínio geográfico então vejamos agora quais seriam então esses pontos que são desafiantes para o ensino de geografia nós temos que pensar que muitas vezes é muito difícil né pro aluno conseguir articular teoria ética a questão política né da educação ele não consegue perceber isso então o professor ele vai buscando novos caminhos metodológicos através das metodologias ativas que levem o estudante a pensar e reconhecer o espaço por meios das diferentes escalas e tempos então o raciocínio geográfico ele leva esse desenvolvimento do pensamento espacial e ele vai levar novos conhecimentos interconectados com a história com as ciências com a matemática com as linguagens por quê nós vamos sair daquela percepção do local para a percepção do lugar e aí nós vamos nos conectar com as outras áreas né do conhecimento então o estudante com o raciocínio geográfico ele consegue dar sempre ele consegue dar humanizar-se né nesse local e ele passa a ser o seu lugar então pensar espacialmente compreendendo esses conceitos geográficos como eu já disse a gente não pode perder de vista os conceitos estruturantes das ciências humanas e pensar em como esses conceitos eles podem ser representados através do raciocínio geográfico e esse raciocínio geográfico ele também é protagonista porque ele se relaciona com a maneira de exercitar o pensamento espacial por meio desses conceitos fundamentais né da ciência geográfica onde nós vamos perceber essa transformação do local em lugar e como que esse aluno ele pode então de maneira proativa protagonista buscar ali integrar-se com o seu cotidiano tanto no sentido local quanto global e propor ali mudanças significativas para melhorar sua qualidade de vida pessoal e comunitária então os princípios do raciocínio geográfico né a geografia ela é extremamente complexa é uma ciência que ela dialoga com todas as outras né ciências ela é uma ciência que ela ela perpassa todos os conhecimentos todas as áreas do conhecimento né e aí nós temos esses princípios fundamentais do raciocínio geográfico que são bastante complexos inclusive nós temos a analogia onde nós temos que pensar que sempre um fenômeno ele pode ser comparado a outros então a gente identifica as semelhanças e através dessa analogia nós conseguimos inclusive perceber que mesmo sem estar por exemplo lá na floresta do Congo eu consigo fazer uma analogia uma semelhança com as florestas brasileiras então eu posso perceber que apesar da sua fauna ser diferente mas a sua flora é bastante semelhante então eu consigo através desse princípio de comparação estudar fenômenos que estão distantes do meu local também e pensar nessa compreensão da unidade terrestre conexão ele é um fenômeno geográfico que nunca acontece de maneira isolada então a conexão ela sempre pensa na interação de fenômenos próximos ou distantes então por exemplo quando eu penso num terremoto lá no Pacífico qual a conexão que eu vou ver entre um terremoto lá no Japão com relação a um tsunami na costa do Pacífico aqui na América então a questão de conexão de interação entre fenômenos diferenciação então os fenômenos eles variam né e a geografia ela se interessa muito por essa variação principalmente em relação ao clima onde nós podemos ver como que essas diferentes faixas climáticas por exemplo elas vão interferir na configuração do espaço tá então a diferenciação ela é muito importante distribuição como que os fenômenos né como que é espaço em que maneira eles estão distribuídos e em qual ocorrência qual a questão né estatística de ocorrência na distribuição desses fenômenos extensão que é a questão da abrangência da delimitação da ocorrência de um fenômeno geográfico então eu vou delimitar onde ocorre porque ocorre quando ocorre um fenômeno geográfico localização que é realmente essa parte de posição particular de um objeto de um fenômeno na superfície terrestre essa localização ela pode ser absoluta que ela é sistematizada pelas coordenadas geográficas ou relativa então a gente tem a questão das relações topográficas das interações espaciais então a localização ela é importante para a gente poder fazer toda a questão do estudo da extensão da distribuição e pensar também nas semelhanças e ordem a ordem é o arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade gente por quê? porque ele vai então falar da estruturação do espaço de acordo com as regras da sociedade que o produziu então quando eu penso por exemplo em revolução industrial eu vou pensar num contexto alinhado com história como que ocorreu a revolução industrial no seu início lá na Inglaterra o porquê quais foram os fatores que permitiram com que esse fenômeno de transformação do meio natural pudesse ocorrer então ela é bem complexa a ordem porque ela vai ter ali toda uma interconexão com as outras áreas do conhecimento e os objetivos pessoal do desenvolvimento do raciocínio geográfico na educação básica então nos anos finais a gente vai pensar ali na utilização de representações cartográficas linguagens vocês percebam que lá nos anos iniciais a gente fala do aluno do nosso do nosso aluno tendo uma percepção da construção de mapas mentais da sua casa até a escola dos pontos de referência ele vai tendo ali o estímulo com o estudo com atitudes provocadoras desafiadoras a questão do estímulo à curiosidade inclusive num dos vídeos que eu coloquei ali sobre os materiais de apoio tem uma questão muito interessante é uma atividade de uma professora dos anos iniciais mas que pode trazer luz para nós estarmos pensando em atividades para os anos finais e até para o ensino médio buscando despertar no nosso aluno através de perguntas disparadoras do trabalho com outras áreas do conhecimento como que eu estimulo a curiosidade a reflexão a resolução de problemas e o despertar desse protagonismo no meu aluno então é nos anos iniciais que eu vou ter ali o insight o início dessa alfabetização científica e no caso da geografia a alfabetização cartográfica no ensino médio o que que é reflexivo crítico autônomo transformador da sua realidade né e que tem ali um arcabouço um repertório teórico metodológico e faça com que ele seja capaz de propor né transformações na sua realidade um aluno protagonista que tem ali uma formação uma educação integral né significativa então como eu disse o nosso currículo ele é uma espiral ele vai trazer né as competências de todo né da educação básica é aprofundando a complexidade desse estudo de habilidades do desenvolvimento de competências para que ao longo de toda a educação básica esse meu aluno ele possa desenvolver aí todo um processo de construção crítica científica que lhe dê autonomia que lhe dê a possibilidade de ter ali uma visão de mundo né mais abrangente mais estruturada né na ciência e em valores éticos e morais e de que maneira nós podemos utilizar né o raciocínio geográfico no cotidiano então a gente pode observar fenômenos desde um terremoto né um abalo sísmico ao desmoronamento de terras né causadas pelo desmatamento a gente tem muito isso aqui na nossa região né por conta da ocupação né tem uma regulamentação né de muitas áreas de risco onde as pessoas acabam fazendo ocupação com habitações precárias onde nós temos ali muitos acidentes e nós podemos buscar mostrar para o nosso aluno que através do estudo né tanto do desenvolvimento da sua atitude historiadora quanto do seu raciocínio geográfico que ele é capaz de entender o porquê que ele está nessa área de risco e como que ele pode desenvolver ações para minimizar esses riscos e até evitar novos incidentes né ele vai agir de maneira proativa na realidade que ele está inserido então esses alunos eles vão pensar na questão da causalidade da localização nas condições geográficas que levam ao evento né dessa magnitude e no caso aqui na nossa diretoria de ensino de Mauá nós temos um programa né o ERRB que muitos de vocês já tem isso nas escolas né o desenvolvimento dessas atividades mas que é um projeto bem interessante da secretaria de educação em parceria com a defesa civil com as prefeituras municipais com o apoio do CIMADEM onde nós vamos trabalhando projetos de educação onde o estudante ele reconhece ali como fazer a identificação a prevenção e a redução de riscos de desastres fazendo pesquisas fazendo levantamento e identificação dessas áreas de risco muitos começam a perceber que estão ali inseridos nessa realidade e percebem né muitas vezes os efeitos que esses riscos impactam na sua vivência na sua família e ele vai então buscar através de uma ciência né de um fazer científico cidadão ali através do raciocínio geográfico como que ele pode buscar conhecimentos científicos práticos e colocar esses conhecimentos a favor de mudanças positivas na sua comunidade tanto escolar quanto no seu bairro em si né então nós temos aí várias escolas que já estão fazendo esse trabalho é um trabalho bem bacana eu pretendo em próximas ATPCs estar discorrendo com mais detalhes sobre ele para que nós possamos aí disseminar boas práticas mostrar alguns trabalhos que as escolas fizeram ano passado nós tivemos um seminário em São Paulo na FMU onde as boas práticas de Mauá onde nós tivemos inclusive esse programa foi piloto aqui em Mauá e depois ele foi disseminado para outras diretorias de ensino e nós vamos estar aí revisitando o ERRB porque ele pode ser uma uma atividade muito significativa para o estudo e o desenvolvimento dessas competências da atitude historiadora do raciocínio geográfico e para realmente uma prática significativa para os nossos alunos em termos aí de uma atitude mais proativa e que realmente ele perceba que o estudo do ERRD pode impactar de maneira positiva na sua vida e na sua realidade com relação ao nosso material a gente vai lembrar que ele é todo então elaborado a partir de uma perspectiva da atitude historiadora geográfico é um material que está sendo constantemente aprimorado em construção para atender as nossas demandas como já foi falado anteriormente mas só para para grifar aí no site da EFAP do currículo paulista nós temos aqui o currículo que pode ser baixado ou pode ser lido online feito esse estudo que eu sempre recomendo para até mesmo vocês poderem estar repensando a prática como estar trazendo essas competências essas habilidades para o nosso cotidiano enquanto educadores e aqui eu tenho o link que vai dar na página dos materiais já por onde eu posso fazer o download tanto do material do aluno quanto do professor e também tem ali as habilidades prioritárias tem bastante material que a gente pode estar tendo acesso no site do currículo então ele tem essa carinha então quando eu clico aqui em materiais vai aparecer onde que eu posso estar ali linkando e buscando os materiais do currículo e posso estar ali buscando as habilidades tem também inclusive alguns vídeos sobre a formação do currículo né as discussões as deliberações também estar fazendo esse estudo pessoal aqui no final gente nós vamos ter os materiais já foi eu coloquei um artigo científico bem interessante a atitude historiadora na leitura dos não lugares então é bem interessante foi um resumo de uma tese de pesquisa onde vai falar da atitude historiadora e vai falar sobre também a questão dos não lugares é que fala inclusive um exemplo em relação aos shopping centers né aqui como dar uma aula de história interessante foi um projeto apresentado por uma educadora nota 10 né de história que é um exemplo dos anos iniciais mas que a gente pode tirar muito 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 em relação às suas boas práticas para os outros ciclos revista brasileira de educação e geografia aqui vem fazendo um estudo detalhado sobre a questão do raciocínio geográfico e eu coloquei também o site do CIMADEM para que vocês possam já conhecer que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas dos Desastres Naturais ligados ao Ministério da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações que é um dos parceiros na educação de redução de riscos e desastres eu sou muito grata vocês por estarem comigo até aqui agora eu vou passar a palavra para a PCNP Juliana onde ela vai estar trazendo esse apoio tão importante para nós em relação à tecnologia tá bom? Bom, vamos lá Marina eu vou pedir para você parar um pouquinho o compartilhamento da sua tela e vou compartilhar a minha aqui com eles tá? Vou tirar minha câmera que fica melhor a qualidade saiu tá certinho vamos lá então tá bom eu vou começar aqui com a busca de informações então nós temos hoje muitas informações certo? e às vezes a gente se perde um pouquinho de onde encontrar essas informações e aí eu quero mostrar para vocês aqui no YouTube estou fazendo um formuláriozinho aqui gente depois eu vou mostrar para vocês então eu vou abrir uma página no YouTube meu áudio tá bom Marina? tá ótimo e aí tá obrigada então eu vou colocar centro de mídias SP na busca dentro do YouTube mesmo tá bom a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem muitas informações hoje na internet então esse daqui com símbolo é o oficial do centro de mídias é o canal oficial o que que eles estão fazendo? eles estão organizando né? então acho que já faz algumas semanas dentro do canal do centro de mídias nós temos ensino fundamental anos iniciais tem um canal para cada série ano anos finais ensino médio EJA educação entretenimento e os canais de formação tá? eu quero mostrar esse daqui ó de treinamento para vocês porque sempre que você abre um canal aqui no início ele aparece alguns vídeos normalmente o mais recente nós temos aqui dentro de vídeos todos os publicados nesse canal e aí eles tem alguns tutoriais que ficam passando durante o dia do Dragon Learn do Estude do Matific então vocês podem buscar aqui algumas informações tá bom? as aulas também os ATPCs tudo fica gravadinho aqui para vocês se vocês precisarem retomar de repente eu quero ver uma aula de história de geografia que foi feita e eu não consegui acompanhar porque eu não estava no meu horário de trabalho então você consegue vir aqui uma outra página bem legal que eu quero mostrar para vocês é a do Marcos Barros então ele é o diretor tá do do CITEM da Seduc e ele tem feito e ele tem feito vários tutoriais vou aqui também em vídeo para mostrar para vocês tá vendo esse daqui foi postado ontem eu nem consegui assistir ainda que eu acho que é mais ou menos o mesmo assunto que a gente vai falar hoje tem 13 minutos e ele tem os vídeos bem curtinhos de um minuto e meio um minuto vídeo que vocês podem passar para os alunos de vocês e vocês podem usar tá bom? esse daqui professores como criar a turma eu vou citar esse vídeo aqui então se você quiser mais informações pode recorrer porque aqui são informações seguras tá bom? então não tem problema aí de ter aqueles a gente vive nesse tempo mega tecnológico onde as informações nem sempre são confiáveis então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso deixa eu voltar aqui para o meu PPT então vamos lá nosso segundo assunto então hoje eu vou dividir vários pedacinhos tá bom? para tentar clarear um pouco as coisas nesse tempo que alguns estão perdidos então o login da da sede isso eu acho que vocês já estão craques né? RG e CPF então aqui eu vou entrar na sede vou falar bem rapidinho porque eu sei que a Marina já trabalhou isso daqui com vocês sobre o diário de classe o que que eu quero mostrar é que a gente tem tanto no navegador quanto no aplicativo tá bom? então aqui ó eu entrei na sede quando eu entro na sede algumas semanas atrás que eu tirei esse print ele estava com esses tutoriais também aqui ó como notificação agora no meu ele já não aparece mais nessa janelinha ele aparece aqui debaixo do mural de avisos tá bom? mas também sempre tem alguns tutoriais esses que estão aqui são os mesmos que estão ou no centro de mídias ou lá no canal do Marcos Barros tá bom? e aí nós temos aqui ó diário de classe dentro da sede e aí a gente tem avaliações disciplina eletiva o fechamento e a frequência então esse daqui é o diário de classe que vai substituir em 2021 o diário de papel então ele está dentro da sede nós temos também o aplicativo para o celular então o que vai ser substituído não é a obrigatoriedade de você ter um aplicativo principalmente nesses dias que a gente está em teletrabalho você não precisa se você não tem ainda esse aplicativo no celular você pode trabalhar pelo computador tá bom? então isso vai vai depender da sua preferência ah eu prefiro trabalhar no celular ok eu quero trabalhar no computador também não faz diferença tá bom? vocês têm sim essas duas essas duas facilidades diferente do aplicativo do centro de mídias que ainda não está disponível para o computador a gente precisa ter o celular ou então um emulador que ele faz de conta que a tela do celular está no computador tá bom? então a sede já está aqui disponível para vocês o diário de classe quando eu estou trabalhando no celular a gente precisa lembrar de uma coisa o aplicativo ele funciona offline então você não precisa ter conectividade de internet agora recentemente eles também estão colocando o aplicativo diário de classe com os dados patrocinados que é algo super novo então eu não sei falar para vocês ainda se está ou não mesmo porque como eu não tenho aula atribuída eu não consigo instalar esse diário de classe no meu celular porque eu não não tenho função nenhuma tá bom? mas a sincronização é muito importante independente se tem dados patrocinados ou se está trabalhando offline é importante passar por esse passo da sincronização então aqui ele está mostrando ele vai passar ele vai ticar ali todos ele demora às vezes um pouquinho para fazer isso e se ele não sincronizar as informações não sobe para a sede então o que vale é a sede tá bom? às vezes algumas pessoas me falam Ju eu digitei toda a frequência lá no aplicativo e sumiu não é que sumiu pode ser que você simplesmente não sincronizou então ele está guardado dentro do seu celular você precisa sincronizar para essa informação subir para a sede e estar disponível para a consulta do GOI da sua escola do diretor do coordenador quando for fazer conselho e essas coisas tá bom? eu não vou me atentar muito vou passar rapidinho mesmo agora o nosso outro tema é e-mail institucional que também é uma grande dúvida né? então aqui eu fiz um recorte tá? da sede debaixo do nosso nome na sede ele vai ter ó meu cargo né? PCNP então algumas funções no menu é diferente do de vocês professores mas o e-mail é igual então eu tenho aqui ó dois e-mails institucionais todos os servidores tanto os alunos quanto nós professores temos dois e-mails institucionais um via Microsoft e um via Google nota que o comecinho ó é sempre idêntico o meu é J. Moleiro normalmente é um joguinho aí do seu nome sobrenome alguma coisa assim tá bom? o que vai mudar é os são os provedores depois do arroba então eu tenho arroba professor pro e-mail da Microsoft e aí eu tenho disponível os aplicativos da Microsoft tenho o arroba prof que é da Google e eu tenho à minha disposição os aplicativos Google hoje nós vamos falar do Google Classroom que vocês devem tá ouvindo falar muito nesses últimos dias nessas últimas semanas eu tenho a diferença também de usar navegador e aplicativo no celular vou mostrar pra vocês então como o próprio nome já diz eu fiz questão de colocar Google Classroom porque às vezes a gente trabalha só com Classroom e aí isso dificulta um pouquinho pra vocês acharem deixa eu fechar a janela aqui e ver se melhora um pouquinho esse barulho porque eu sou vizinha de um de uma marmoraria e eu acho que eles voltaram a trabalhar com tudo porque não estávamos tendo esses barulhos nos outros dias desculpa gente mas é o nosso home office bom então aqui quando eu tô falando de Google então eu preciso usar o meu e-mail arroba prof ponto educação ponto sp ponto gov ponto br não esqueçam que educação é sem acento onde fazer o login desse e-mail gente eu sei que pra algumas pessoas é super óbvio mas pra outras não então a gente quer fazer mesmo essa semana aqui pra tirar algumas dúvidas simples que pode ajudar muitos então vamos lá onde eu faço o login na conta do Google igualzinho um Gmail não faz diferença o lugar é o mesmo aonde eu faço o acesso a minha conta Gmail eu vou fazer o acesso a minha conta institucional do Google aqui a diferença quando eu vou escrever o meu e-mail quando você vai pôr o Gmail você só põe o início né não precisa nem escrever arroba Gmail aqui precisa pôr inteiro desde o início jmoleiro arroba prof educação ponto sp ponto gov ponto br esse prof é a diferença do arroba Gmail é o que a gente chama que são eles têm o mesmo provedor mas eles têm domínios diferentes então por isso que esse domínio apesar dos dois domínios arroba Gmail e arroba prof serem da Google um e-mail não conversa com o outro se você for usar o Classroom com arroba prof os seus alunos têm que estar no mesmo domínio institucional que é o arroba AL tá bom se o aluno entrar com uma conta Gmail comum ele não vai ter acesso ao seu o seu Google Classroom sala de aula tá bom a senha é a mesma da Secretaria Escolar Digital esse eu fiz de propósito aqui ó esqueceu a senha ele não funciona aqui tá ele funciona para o Gmail então ele está disponível aqui porque é igual mas o nosso e-mail institucional só permite que a gente altere senha dentro da sede esqueci a senha vai lá na sede faz o processo de esquecer a senha e quando você alterar ele altera para todos os lugares ele altera para o e-mail institucional da Google para o e-mail institucional da Microsoft para entrar na Secretaria Escolar Digital e para entrar no portal NET tá bom então sempre trocou a senha ela vai trocar em todos automaticamente vamos para o próximo então depois que eu fiz o login vocês vão ver que aparece aqui no cantinho já aparece a minha foto e nesses pontinhos é onde tem os aplicativos do Google então eu vou clicar só deixei um pouquinho maior para vocês verem deixa eu tirar essa telinha aqui do nosso outro lado que eu acho que ele vai atrapalhar um pouquinho então aqui tudo que está disponível a diferença do e-mail institucional para o e-mail comum também é a quantidade de espaço que eu tenho disponível tá então eu tenho algumas coisas que tem muito mais espaço nesse institucional do que o meu e-mail comum que às vezes eu já tenho coisas pessoais fotos que vai ocupando aí essa capacidade que eles liberam para a gente aqui esse aplicativo opa travou aqui Google sala de aula o meu está escrito Google sala de aula porque a configuração de idioma do meu e-mail está em português se o seu estiver em inglês vai aparecer o Classroom tá bom é a mesma coisa os símbolos né é que vai falar aqui que são sempre iguais Bom estou dentro do meu Google sala de aula o meu Google Classroom eu já tinha há muitos anos criado essa turma de PCNP Mauá e essa turma aqui Dermauá Educação Física tá fui testando aqui aprendendo um pouquinho elas já estavam aqui então se você algum dia já acessou o Google Classroom pode ser que você já tenha algumas coisas e esse oitavo ano A e o oitavo C eu criei aqui para fazer essa apresentação para vocês então ó eu dei um zoom aqui nesse sinalzinho de mais que ele é o criar ou participar da turma participar da turma quem vai usar são os seus alunos tá bom eles vão precisar usar essa daqui para facilitar algumas coisas e aí vocês podem criar turma aí vocês falam para mim assim Ju mas a sede o secretário falou para a gente que a secretaria ia criar todos esses e-mails para nós sim tá mas eles não caem do céu você precisa fazer a sincronização lembra que eu falei lá no canal do Marcos Barros olha aqui ó esse vídeo tá como criar turma no Google Class então ele vai ensinar vocês a fazer essa sincronização pela sede no meu perfil de PCMP não aparece mas o de vocês ele vai aparecer assim ó parecido com esse centro de mídias Google Class tá bom só que o que que tá acontecendo está muito lento por quê nós somos muitos se nós somos 91 diretoria 5 mil e talala escolas imagina a quantidade de professor e a quantidade de salas de aula e aí essa sincronização ela tá parada tem pessoas que tá parado mais de um mês essa sincronização e ele não fez qual é a opção criar essa turma manualmente ah mas pode fazer pode tá não tem problema ah mas eu já fiz a sincronização da sede já tá tudo certo então beleza pode usar também tá bom depois que a turma tá criada que eu vou mostrar pra vocês o mecanismo de uso é o mesmo então e eu vou dar algumas dicas sempre dessa turma que vocês criaram manualmente ou das turmas que foram criadas pela sede nome da turma é obrigatório então vocês viram que eu já tinha feito o oitavo a e o oitavo c aqui eu tô criando o oitavo b sessão assunto e sala não precisa colocar tá bom eu vou deixar aqui mesmo sem e vou criar aqui tem a carinha da minha do meu oitavo b ele é uma é um ambiente virtual mesmo como se fosse um curso uma ava sabe um mudo assim aqui código da turma se eu clico nesse quadradinho ele fica bem grandão igual eu fiz esse código da turma é o que você vai usar pra você vai passar pros seus alunos pra eles te acharem na turma o que que acontece lá naquela sala que foi sincronizada da sede porque o que a sede prometeu é que ela já ia sincronizar a sala com todos os alunos dentro e aí você fez o seu deu certo já foi processado e quando você abre só tem 10 alunos mas você tem 40 na sala o que que acontece se o seu aluno nunca acessou o e-mail institucional dele ele não tem acesso é como se ele não tivesse esse caminho então por isso que ele não aparece pra você então aí você pode passar esse código já foi sincronizado você vai orientar o aluno lá no canal que eu mostrei pra vocês tem o passo a passo para o aluno criar esse e-mail ele precisa acessar a sede pela primeira vez pra descobrir aquele e-mail igual eu mostrei o de vocês é do aluno tá bom a senha também é a mesma da sede depois que o aluno tem o e-mail institucional que eu falei e-mail institucional só conversa com o e-mail institucional você passa esse código pros seus alunos que você pode copiar opa aqui você pode copiar esse daqui mandar pelo whatsapp se vocês forem colocar no em redes sociais assim eu só recomendo se você se o grupo for um grupo fechado tá se tiver público pra todo mundo ver eu sugiro que vocês não coloquem porque esse e-mail é um pouco mais seguro porque só entra quem tem e-mail institucional mas se o aluno de uma outra escola ver o seu código e entrar ele pode se confundir tá bom um aluno de uma outra sala por exemplo do oitavo A então presta bem atenção que o código que você vai passar pra esse aluno pode ser passado por e-mail pelo whatsapp por redes sociais mas cuidado tá bom aqui ó gerar link do meet o que que é o meet o meet ele é uma ferramenta que possibilita fazer videochamadas então que nem nós estamos fazendo agora né a gente tá trabalhando meio de uma forma assíncrona com vocês né vocês viram lá nos ATPCs da EFAP porque como não cabe todo mundo aqui de ciências humanas que vocês são e muitos então a gente usa essa interação com vocês pelo youtube tá bom mas vocês podem fazer essa interação com os alunos de vocês marcando uma reuniãozinha no meet então eu posso marcar com os meus alunos do oitavo B que das nove às nove e meia de terça-feira de manhã não que vocês estão em ATPC né vamos pôr na quarta na quarta-feira de manhã eu vou atender os alunos para as dúvidas que eles tiveram das atividades que eu mandei e aí você vai clicar aqui em gerar o link tá vendo copiar e esse link da mesma forma você vai enviar para os seus alunos nós estamos tendo muito relato também de professor que criou as aulas mas os alunos não estão acessando então é importante até que o aluno tenha esse hábito de acessar o google sala de aula que você envia esses comunicados também de uma outra forma tá atenção lá no põe lá no facebook atenção alunos ó tem atividade para fazer lá no google class tá bom copiou mandou para eles marca a hora certinha para vocês entrarem e fazer essa aulinha tá eu já assisti a aula de um professor foi super bacana muito legal então esse é o nosso mural tá bom então estou aqui no mural né que seria como se fosse aquela tela principal lá do facebook e eu posso compartilhar algo com a minha turma então eu já fiz uma atividade para eles e vou aqui mandar um recadinho então eu vou colocar lá atenção realizar a pesquisa sobre como identificar se uma informação é confiável a entrega é dia 19 então é um recadinho eu já dei todas as instruções de como fazer essa atividade e aqui eu quero mandar um recadinho esse recadinho quando eu estou aqui no para ele pode ser enviado tanto para o oitavo B como eu posso selecionar oitavo A oitavo C as outras turmas que eu tenho se for o mesmo recado eu já posso optar para mandar para todo mundo de uma vez só facilita o nosso trabalho né e eu posso deixar só o oitavo B que aí eu tenho essa opção aqui do lado ó de todos os alunos nessas minhas turmas como elas são fictícias eu não tenho alunos tá se eu tivesse alunos aqui eu poderia ah vou mandar um recadinho só para os alunos que não entregaram atividade da semana passada eu posso selecionar alunos os alunos que eu quero que receba essa esse recadinho tá bom se você escolher mais de uma turma aí não abre essa opção tá bom escolheu mais de uma turma vai para todo mundo mesmo e aí eu posso também adicionar deixa eu tirar essa caixinha que ela vai atrapalhar eu tenho essa opção de adicionar alguma coisa do drive um link que pode ser um link externo um arquivo um documento que eu tenha no meu computador ou um vídeo do youtube então essas quatro opções eu tenho em vários lugares aqui dentro do sala de aula vocês vão ver que bacana e aí a opção de postar eu também tenho algumas opções eu posso postar agora eu posso programar programo o dia e a hora que eu quero que os alunos recebam esse aviso então aí eu tô agora no meu horário de trabalho mas eu quero que os alunos vejam isso na hora que eles têm a aula lá no centro de mídias por exemplo então eu posso programar esse recado desculpa e aí ó viu que o recadinho aqui ficou publicado na minha página volta pra lá esse quadradinho opa peraí gente tecnologia assim né é tudo ao vivo e a gente erra também então eu fiz aqui o meu recadinho e ele vai aparecer assim também pros meus alunos e aqui embaixo os alunos podem adicionar algum comentário alguma coisa alguma dúvida que eles tiverem então esse foi o mural agora nós vamos falar aqui do ladinho que tem atividades então essa é a pagininha de atividades eu só tô deixando um pouco maior pra ficar melhor pra vocês enxergarem tá bom eu tenho o meet se eu quero agendar uma reunião e não tô lá naquela página aqui também tem essa opção Google Agenda é aquela agendinha do Google mesmo que ela vai me mostrar se eu tenho alguma coisa com os meus alunos tá no caso aqui eu não tenho nada mas ele vai marcar aqui se eu já agendei entrega de atividade se eu marquei uma reunião do meet ele vai aparecer tudo aqui na sua agenda e aí eu tenho também a pasta da turma no Drive então ele já vai organizar isso pra você dentro do oitavo B você vai ter uma pastinha pra cada aluno quando ele entregar essas atividades cada aluno vai ficar dentro da sua pasta é muito mais fácil pra você organizar o portfólio aí do aluno tá vamos lá para criar dentro de criar eu tenho várias opções e eu vou explicar cada uma delas a primeira que é atividade então aqui essa é a telinha da atividade o título é obrigatório as instruções opcionais são meio parecidas as telas tá bom gente eu vou mostrar pra vocês as diferenças esse adicionar tá vendo igualzinho eu podia pôr lá no comentário no mural eu posso colocar na internet eu quero que eles assistam um vídeo no youtube pra depois responder uma pergunta pra mim eu posso colocar aqui para eu também tenho essa opção de mandar já pra todos os alunos de uma vez ou só pra turma que eu quiser os alunos também eu tenho opa deixa eu voltar aqui eu tenho a opção dos alunos e pontos eu posso fazer uma atividade que não vale nota ou posso fazer uma atividade valendo nota então a minha atividade aqui eu coloquei que vai valer 10 pontos e aí eu vou programar essa atividade pra dia 19 que foi o que eu coloquei no recadinho né então ela ficou lá pra dia 19 de junho eu não adicionei horário tá mas você pode também colocar o horário se você quiser eu não vou falar de tópico agora porque eu quero pegar isso daqui depois com vocês num outro momento tá bom rúbrica aqui eu até já conversei né Marina com você e a gente vai pensar num ATPC pra falar sobre esse tipo de avaliação por rúbrica que é super bacana mas se você já sabe trabalhar com essa avaliação por rúbrica você entrar aqui criar rúbrica você vai ver que ele é bem bem intuitivo tá e aí lá em cima tem o criar atividade que eu também tenho a opção de criar essa atividade agora ou programar ou então salvo salvo esse rascunho opa agora deu meu horário eu vou salvar no rascunho porque depois eu ainda quero elaborar um pouquinho mais essa atividade pra retomar então você tem essas opções nosso segundo item é a atividade com teste a diferença do atividade com teste é isso aqui ó tá vendo que apareceu o título e as instruções iguaizinhas mas esse blank keys é o formulário google tá lá no canal também tem vídeo pra vocês explicando como fazer uma avaliação usando google formulário eu não vou me atentar aqui porque o nosso tempo né não é muito extenso e hoje eu quero dar uma pincelada com vocês depois a gente pode retomar a palavra chave aqui ó chave de resposta desculpa essa chave de resposta sabe os cursos da efap que a gente faz que você termina de responder a prova avaliação e você já tem um feedback do que você acertou e do que você errou aqui você consegue fazer a mesma coisa então tem que ser múltipla escolha né não pode ser aquelas respostas abertas então é de múltipla escolha ABC eu posso apontar qual é a resposta certa e eu posso também usar aqui o aleatório que ela vai misturando pros alunos mas ele sempre vai saber qual é a resposta certa tá bom porque você vai indicar qual é a resposta e se você quer deixar um feedback também em cada opção que o aluno escolheu você também consegue vamos lá pergunta esse item então ele é você vai escrever aqui a pergunta ela tem a instrução que é opcional o adicionar que é igualzinho aos outros que eu já mostrei a diferença tá aqui pode ser uma resposta curta para que o aluno escreva ou pode ser múltipla escolha então eu posso fazer uma pergunta aqui para que ele tenha as opções de resposta igualzinho para quem que eu vou fazer essa pergunta só para o oitavo B para todos os pontos a data de entrega tópico é tudo igualzinho qual que é a diferença aqui embaixo ó os alunos podem responder uns aos outros do jeitinho que está selecionado aqui então o aluno a Maria vai responder para a Joana e aí está valendo se eu tirar esse tiquezinho azul eu não eles não podem ter essa ação tá bom e embaixo é se os alunos podem editar essa resposta de repente ele recebeu um feedback seu ou de algum colega e ele pode alterar essa resposta tá vamos lá e aí sempre salvar tá gente tem aquelas mesmas opções salvar salvar o rascunho ou programar para ser apresentada depois material aqui ah eu tenho um material que eu quero deixar opa eu quero deixar disponível para os meus alunos consultarem então eu vou pôr o título desse material a descrição adicionar eu posso adicionar link youtube e tudo mais posso fazer colocar esse material para o oitavo B ou para as outras salas para outros alunos a diferença é que esse daqui é só algo que eu vou deixar à disposição tá bom pode ver que ele não tem nem opção de nota nem de nada o aluno não vai ter nenhuma ação com isso tá bom e aí eu posso postar eu posso programar também reutilizar uma postagem depois eu vou mostrar para vocês isso daqui eu até fiz esse reutilizar pelo app tá para vocês verem que todas as funções que eu estou mostrando aqui no computador dá para fazer também no aplicativo tá bom e tópicos o tópico aqui ou lá dentro da atividade tem a mesma função lembra que eu falei para vocês que algumas algumas escolas ainda não sincronizaram tem turmas de alguns professores que não foram sincronizadas na sede até hoje e aí isso precisa ser um consenso tá da escola então a nossa escola decidiu que o oitavo B a gente vai fazer uma turma só para os alunos não terem que ficar entrando em 11 salas diferentes né acho que são 11 componentes que ele tem né e aí os alunos então porque a sede quando ela sincroniza ela vai sincronizar assim ó oitavo B geografia oitavo B história e aí o aluno tem que entrar em cada sala para fazer a atividade do professor é claro que isso é consenso cada escola está preferindo usar de um jeito aí os professores né conversam entre si definem como que vão usar se quiserem usar separado ou junto não tem diferença tá então aqui eu criei um tópico língua portuguesa porque na minha escola a gente definiu usar uma sala só para os alunos e aí a gente vai ter o tópico de tecnologia o tópico de língua portuguesa de matemática e assim por diante então o aluno ele tem lá um cronograma já e ele sabe que de segunda-feira ele tem que fazer a atividade de língua portuguesa e de ciências na terça-feira ele tem que fazer a atividade de tecnologia e de história então para o aluno essas informações precisam estar muito claras tá bom então aqui facilita aí tá vendo que eu já fiz uma atividadezinha aqui deixa eu arrastar que aqui eu fiz um videozinho para vocês então ó eu já tinha criado essa atividade lembra da pesquisa só que eu não tinha os tópicos ainda então agora eu vou mostrar para vocês ó essa atividade que eu já tinha feito eu arrasto ela para dentro do tópico de tecnologia e aí os alunos vão saber que essa atividade faz parte desse componente curricular ah eu fiz no lugar errado dá para vocês moverem isso tá bom e ah Ju mas eu não quero usar todo mundo junto eu vou fazer só a minha a minha disciplina então tem oitavo a história e é assim que a nossa escola decidiu usar tem problema tá errado não todos estão certos você pode usar o tópico para organizar a sua a sua disciplina então eu quero separar lá as habilidades que vão ser trabalhadas né então eu posso criar tópicos dentro da minha disciplina ou posso criar tópicos com todas as disciplinas aí vai mesmo da da do que vocês definirem tá vendo aqui do lado ó eu só coloquei três como exemplo mas se você colocar todos os alunos vão poder navegar aqui nas atividades de cada um dos tópicos tá bom então vamos lá pessoas agora então aqui dentro de pessoas vamos tirar essa caixinha de novo daqui eu tenho professores e alunos ah eu decidi que vou usar essa parte de com outros professores juntos a minha amiga marina não consegue sincronizar a sala dela na sede tá parada lá e a gente define o que a gente vai usar a minha que já tava pronta então eu vou colocar aqui ó o nome quando eu começo a escrever ó marina e começo a colocar o sobrenome dela como a gente tá usando esse mesmo domínio que é o arroba professor ele já aparece o resultado eu não preciso ter o e-mail da marina eu preciso ter o nome completo da marina tá bom porque às vezes é claro que a marina tem o nome super chique né marina então não vai ter agora se for juliana silva vai ter umas 15 juliana silva então aí precisa do moleiro do ferreiro dos meus outros sobrenomes pra me achar tá bom então eu coloquei aqui marina esferre e encontrei e vou adicionar depois também a edinéia e aí coloquei o edivaldo né edivaldo nosso pcnp querido aí que foi pra pei né saudade de você edivaldo se você estiver assistindo um beijo aí pro nosso amigo e aí coloquei convidei o edivaldo mas aí eu lembrei opa não o edivaldo não faz mais parte da minha escola né agora ele tá lá no rãs então posso remover esse professor às vezes eu me enganei o nome né em vez de colocar o edivaldo que é da diretoria eu pus o edivaldo que é de outra escola né mudei e é só ir lá nos três pontinhos e remover esse professor tá bom não tem problema a marina aparece ainda como convidado porque ela ainda não aceitou depois que ela aceitar o nomezinho dela vai ficar aqui como o meu vai aparecer a foto dela tá pra convidar os alunos você pode fazer esse processo colocando o e-mail colocando o nome completo do aluno mas é muito mais fácil você passar esse código pra ele tá bom porque aí ele vai te achar em vez de você ficar procurando que nós somos em números menores né então a gente passa esse código e o aluno vai te encontrar lembrando sempre tá isso acontece muito o professor passa esse código pro aluno quando ele vai colocar lá no celular vai fazer o login ele coloca um arroba gmail e aí ele não esse código não funciona tá não precisa ficar gerando código toda vez se gerou um código ele pode permanecer o mesmo mas o aluno tem que estar também usando o e-mail institucional vamos lá notas então aqui como não tem ninguém né na minha turma é só fictícia não aparece mas pra vocês aí vocês vão ter as abinhas de notas então você fez uma atividade fez outra tal e ele vai aparecendo as notas e nós temos também aqui vocês vão ver que a primeira vez que vocês abrem o google class ele aparece algumas dicas tá que nem essa daqui de utilização então aqui o que ele tá me avisando ó que dá pra eu configurar o sistema de notas e escolher se quer que os alunos vejam as notas finais deles então tem algumas dicas sempre super úteis pra gente tá aprendendo vamos lá pro canto direito esquerdo oitavo b tá vendo esses três risquinhos eu quero sair do oitavo b e quero ir pro oitavo a então eu tenho aqui ó as minhas outras turmas todas aparecendo aqui ah mas eu quero ir pra aquela tela inicial onde aparece todas as turmas é só clicar aqui em turmas e aí ah deixa eu falar das turmas arquivadas o que que também acontece às vezes né a minha escola já tava usando o google classroom e aí eu cliquei na sincronização e agora duplicou e aí a gente tava usando todo mundo separado e resolveu usar junto eu tô com duas turmas por exemplo o que que eu faço pode arquivar uma eu vou mostrar também pra vocês como faz isso tá bom é claro que depois que você arquivar essa turma você não consegue mais movimentar mesmo se tiver aluno lá dentro eles também não vão conseguir fazer as coisas então converse deixe muito claro com os alunos eu arquivei a turma tal agora a gente vai usar a turma tal tá bom é importante deixar isso claro posso arquivar uma turma que a Seduc criou pode não vai fazer diferença tá bom se foi a Seduc se foi a sua escola não está usando arquiva essa turma tá então vamos lá cliquei lá nas turmas e ele apareceu essa tela aqui com todas as minhas turminhas eu vou arquivar essa turma aqui então tá vendo os três pontinhos eu vou clicar nele ele vai aparecer mover editar eu posso também editar o nome lembra que eu tava com o meu nome lá oitavo B história eu quero deixar tirar essa história porque a gente vai usar a turma de história que eu já tinha feito e eu vou colocar os outros professores também então você pode editar o nome você pode fazer uma cópia dessa dessa sala ou você pode arquivar tá bom e aí aqui o arquivar é que vai guardar essa turma tá bom ele não exclui mas ele fica arquivado e ela não vai ter movimentação então vamos lá agora eu quero mostrar pra vocês o meu aplicativo tá então eu tirei print aqui do meu aplicativo lá do centro de mídias pra mostrar pra vocês aqui quando eu tirei o print na verdade quando eu fui montar meu PPT e eu só vi hoje ele cortou aqui embaixo tem o a ferramentinha do Google Class tá então eu cliquei aqui ó centro de mídias vou clicar aqui no Google Classroom e ele vai abrir essa terceira tela eu vou fazer o login na minha conta ah mas e se eu colocar minha conta arroba gmail aqui que a minha escola decidiu que a gente já tinha uma turma do Google Class usando o gmail normal e a gente vai continuar usando tem problema não o que vai acontecer é que quando você e os seus alunos acessarem o Google Class pelo aplicativo aqui no celular os dados não são patrocinados para o arroba gmail os dados patrocinados só servem para o arroba prof e para o arroba al que é do aluno tá bom então essa é a nossa diferença vou clicar em próximo vou colocar a senha igualzinho o processo que eu fiz no computador ele vai acontecer aqui no celular e aí apareceu ó depois que eu coloquei a minha senha o oitavo B que foi a última turma que eu mostrei mas tem o oitavo A tá todo mundo aqui o oitavo C ó tá bom e tem a todas as minhas turmas até aquelas turmas lá que eu não usava peraí deixa eu pegar esse tá vendo ó da D que eu falei que fazia bastante tempo até essas turmas então tudo que tiver dentro do meu e-mail jmoleiro lá no computador vai aparecer no aplicativo igualzinho tá bom e aí vamos lá eu tenho o oitavo B aqui eu entrei no oitavo B pra vocês verem tá bom o código da turma tá vendo idêntico o link do Meet o compartilhar algo com a minha turma a postagem que eu fiz tudo tá aqui aqui embaixo ó é a postagem que eu fiz na atividade e um pouquinho depois a gente consegue ver pela hora né sempre o que é mais recente fica por cima tá bom é o padrão aqui que você que a gente colocou aqui no nessas atividades em todas as movimentações que existem no Google Class e aqui em cima mural atividades pessoas tá vendo também igualzinho vamos pra próxima aqui eu mudei o oitavo A no oitavo A eu coloquei uma outra tá vendo olá Luandro tudo bem com vocês eu coloquei um outro recadinho mas agora aquela atividade que eu fiz pro oitavo B eu quero fazer ela também pro oitavo A então o que que eu fiz foi no oitavo A que em cima a gente consegue ver a diferença tá vendo em qual sala que eu tô quando eu fui criar o oitavo A só pra teste na sessão eu coloquei língua portuguesa aí não rola mais aquele negócio dos tópicos tá gente então eu achei melhor deixar sem sessão sem sala sem nada daquilo e aí eu vim aqui pra criar atividades e eu vou reutilizar uma postagem eu cliquei aqui ó reutilizar postagem aí ele vai me perguntar você quer reutilizar a postagem de onde e aí eu coloquei que foi do oitavo B eu fiz aquela postagem no oitavo B e quero reutilizar ela então eu selecionei aqui ó aí ele vai me mostrar a atividade que eu fiz no oitavo B foi essa pesquisa e eu vou clicar em reutilizar e aí apareceu só que agora em vez de reutilizar essa atividade só pro oitavo A eu vou aproveitar e vou mandar pro C também que aí eu já ganho tempo né gente e atividade criada então a mesma atividade do mesmo jeito que eu criei ou que eu vou reutilizar no computador serve pro celular aqui ó oitavo C aparece tá vendo a atividade que eu postei aqui o horário é um pouquinho depois do que foi no oitavo B aqui eu vou voltar nas minhas turmas tá vendo ó turmas lembra aquela página inicial que eu arquivei uma turma eu arquivei no computador agora eu vou arquivar aqui no celular então a mesma de educação física eu vou nos três pontinhos venho aqui em arquivar opa achei que eu tinha mais uma tela não tenho então eu venho aqui em arquivar e essa turma ela vai ser vai ficar guardadinha lá tá bom então não tem problema você pode arquivar tanto uma você pode arquivar tanto a da Seduc criou ou a que você criou não vai fazer diferença tá então Marina eu não sei nem como a gente tá no nosso horário mas é a gente vai responder agora as perguntas que vocês tiverem tá pelo YouTube infelizmente né a gente não consegue uma ferramenta que caiba todos eles porque seria muito gostoso né a gente ver a carinha de vocês a gente conversar mas a gente não conseguiu e a gente vai mas a gente vai respondendo se a gente não conseguir responder tudo né às vezes tem coisas que são mais complexas aí eu e a Marina estamos sempre conversando e se a gente conseguir um espacinho a gente volta nos próximos ATPCs com as respostas ou então a gente escreve mesmo pra vocês lá no lá no YouTube é isso Marina tem alguma coisa então João é só realmente agradecer foi super bacana né já deu pra realmente tirar uma série de dúvidas que eu creio que o pessoal tava apontando né nas últimas ATPCs essa dificuldade né inclusive de se organizar com as formas realmente é um primeiro passo a gente pode fazer outros né ATPCs em parceria pra tá ajudando o pessoal como eu disse pra eles na semana passada todos nós estamos com essas dificuldades né é um aprendizado constante né tudo é muito novo a gente vai aprendendo com os erros também né aos poucos a gente vai se habituando com essa nova prática pedagógica né e realmente infelizmente a gente não consegue um aplicativo né um recurso pra tá com todo mundo com uma interação realmente síncrona né então por enquanto ou então né Marina a gente ter PCNPs que é a vaga do Edivaldo aí é exatamente a gente ter mais PCNPs porque códigos e linguagens a gente conseguiu separar de um colega é então quem sabe aí quem sabe nessa seleção aí aparece um colega uma colega pra tá somando né e aí a gente consegue fazer uma uma divisão né de turmas e consegue fazer né a interação de maneira síncrona né mas por enquanto enquanto eu estiver aqui dando conta né dentro do possível né em carreira só ciências humanas aí a gente fica meio limitado né mas eu quero agradecer a você agradecer aos professores também pela paciência né porque a gente também tá aprendendo né e na semana que vem você tá super convidada né como nós temos semana que vem um ATPC mais longo fica o convite se você quiser tá trazendo aí o conteúdo de tecnologia semana que vem eu vou falar um pouquinho oi a semana que vem não é mais longo não não é não é até dia 19 ah é verdade mas aí a gente essa semana a gente tem treino ah é verdade então mas eu creio que a EFAP ela vai tá reestruturando essa organização dos ATPCs né e quando a gente tiver a oportunidade de uma ATPC mais longa ou mesmo que é mais curta a gente consegue fazer uma adaptação e tá montando aí uma com semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do ensino médio né que o ensino médio ele tá passando por esse processo esse ano né de transformação do currículo já foi a escuta né da comunidade dos professores e a gente tá nessa fase de transição né pro novo currículo paulista do ensino médio e eu quero agradecer a você aos professores falar que nós estamos aqui agora respondendo né qualquer dúvida através dos comentários do YouTube é bacana que vocês coloquem gente porque às vezes no chat acaba sumindo né as perguntas e se não der tempo de responder de todo mundo as dúvidas ficando nos comentários fica registrado a gente consegue responder inclusive em outros horários né e realmente tá encerrando e agradecendo a todos é uma boa semana fiquem com Deus fiquem bem né e até semana vamos só compartilhar a última telinha Oi deixa eu só aproveitar aqui se vocês quiserem professores escrevam aqui nos comentários também quais são as dificuldades de vocês né porque aí a gente vai balizando as nossas próximas ATPCs de acordo com a maioria com as dificuldades de tecnologia que vocês estão encontrando tá bom formas de avaliação as coisas aí e aí a gente vai trazendo então deixa registrado aqui que isso é bem bacana Ju sugestões de pauta né tem uma sugestão de pauta trabalhando nela mas é pra daqui a algumas semanas que foi pessoal através dos comentários sobre adaptação curricular né para ver se a gente também consegue essa parceria com a educação especial ah legal então tá bom vamos ver eu vou pôr a última tela de encerramento tá beijinhos pessoal semana que vem até muito obrigada pessoal até semana que vem eu vou pôr a próxima